Fala meus queridos tudo bem com vocês Pedro na área trazendo mais um vídeo para o canal seguinte pessoal vamos aí de novo com o Raft vamos ir para o nosso terceiro capítulo da nossa série vamos entrar aqui no nosso mundo né selecionar aqui cor do mundo e vamos trabalhar no último capítulo que a gente estava eu ia ampliar aqui né fazer essas o finalzinho aqui fazer mais três três não é três cedinhas aí para capturar e capturar os recursos vou deixar já uma carninha aqui ação já tem uma agulha aqui aqui não tem aqui não tem tem água para pôr só água para beber beleza então toma mais uma show tá bom mexer essas daqui e já colocar para fazer mais água né aqui mano pense no boneco que vocês viram no último vídeo né mano esse cara fica numa ressaca brava pegar aqui o tubarãozinho comer a carninha da mini ranhetinha né assadinha chocada chocada a carne do tubarão enche de mais velho a vida enche de mais e aí e aí e aí Vamos ver se a gente já consegue Subir o segundo nível aqui Da casa O que que está faltando? Ah, está faltando corda Beleza A ranhetinha está lá Só rondando Agora vamos Graftar aqui a Parada da ridinha Não, não dá, está faltando corda Pegar aqui o stat Cara, ele é um jogo Um pouco limitado No quesito que você tem Para fazer no jogo Mas se você tiver uma criatividade Você consegue fazer umas coisas legais Eu estou com muita ideia aqui na cabeça Esses dias aí que eu fiquei sem jogar Fiquei com muita ideia Pensei numa porrada de coisa Eu falei, eu vou fazer tudo isso daí E vocês vão acompanhar aí Vocês vão ver Vai ficar, o bagulho vai ficar monstro O bagulho vai ficar legal Pega Pega Vai ficar da puta E aí, tutuzinho E aí, tutuzinho Vem Vamo Chega aí Tá com medo, né Tá porque aqui a chapa vai esquentar, né Seu vacilão Não sei por que eu joguei ali Cara, o circuito está um pouquinho Meio que escasso aqui na parada Madeira Filha da puta Ah, vem Vem reitinha Vem reitinha Ah, filho Aqui não tem nada para você não Vacilão Vou já reparar a minha Cadê Não Oh, para aí no repar Beleza Ah, acho que eu vi um barril aí Tem um barril lá, cara Se liga Se o barril escapar não, vacilão Volta aqui, tutuzão Ah, vamo lá Sobrevivendo e relaxando Sobrevivendo Vamo ver Agora acho que já dá pra caftar Deixa eu fazer mais um pouco de corda Beleza Agora vou fazer aquela paradinha lá Do Da redinha lá Cadê Deu mais duas Beleza Beleza Uma aqui Cadê a outra? Outra aqui Até faltou o card Ah, vocês vão ver A minha mansão, maluco Vai ficar Vai ficar pica A minha mansão vai ficar muito pica Lá ele vai ficar Vai ficar foda Talvez eu acho que dá pra fazer a última Que tá faltando Ah, faltou uma corda ainda Que sacanagem Putz Toma uma água Ó, já deixei a água aqui No jeito Ó, já encheu Tá Tá, vamos aqui Deixa aqui Tá, já vamos deixar fervendo a aguinha de novo Aqui, a aguinha pura Melhor aqui Joga A aguinha aqui pronta Passa Fazendo a aguinha aqui Show Vou botar aqui Boa Deveu a 100% aqui Vou fazer o último Apoio aí Agora vem bastante Tem hora que vem uma cerveza Lotada Tem hora que os bagulho para Vem de lua Tá bom Vou fazer Aqui Tá, vamos jogar aqui Já vamos colocar aqui Show Agora que nós vamos fazer Meus queridos Meus queridos Meus queridos Agora a gente vai subir O nosso segundo andar O papaiuzão ali Já parou aqui Estacionou Vem pro papai Agora Vamos ver aqui Cadê Parada da escada Parada da escada Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Tati, tati Pegar aquele barril ali Aqui, né, cara Vou usar aqui Show E eu vou colocar a escada Eu vou colocar a escada Aqui Agora tem o pilar Agora tem o pilar Outro aqui Não, ali não vai dar pra colocar Então eles vão pegar as paradinhas ali, né Então vou colocar um aqui, ó Vamos ver o que que dá pra fazer lá em cima Mano, maior astral Vamos trocar aqui por Ou deixa não Por Flower Flower Show Aqui, pizinho Show Ó Aqui já era Opa, aqui também já deu Aqui já deu Já começamos o segundo andar Do nosso Da nossa mansão Playboy Pá 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 Cês não tá ligado O que que nós vamos fazer Acabou? Aqui, ah Aqui eu vou precisar de 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 Um pilar ali Show Aqui eu sabia que eu ia ter que colocar um pilar ali Quanto é curso Pega tudo Pega 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 aí filho Pega Uma fome aqui Já vou comer um Um tubéculo A carne da mini ranheta o bagulho estoura Deixa eu pegar uma Pera aí, fazer uma corda aqui Fazer uma porrada de corda Show Vou colocar outro tubarãozinho aqui Pra assar Vou pegar essas águas aqui A parceirinha aqui tá com sede Vamos ficar com sede Vamos tomar aqui Essa agulha esperta Beleza Vamos já Deixa por vendo né cara Mano, nesse jogo aqui Você não pode esquecer Da água e da comida Eu preciso dar um nome Com o meu personagem aqui Não sei que nome que eu vou dar Mas cara O cara sente a sede Do cara é Absurda Olha que tubarão filha da puta Amado Tomado Já levou uma Uma parte aqui O foda Quanto mais você vai construindo Mais Foda fica de você Se ligar no ataque Do ranhetinha Entendeu? Vou ter que colocar o pilar Vou ter que colocar o pilar aqui Vou ter que colocar o pilar aqui Outra aqui Outra aqui Vou colocar um aqui Nessa ponta Vou ter que colocar um aqui Vou ter que colocar um aqui Ah, depois eu consigo pular aqui Beleza Vamos voltar aqui pro segundo andar O segundo andar aqui vai ficar show Cadê? Flower Parabular Para Para Fila de uma égua Af Onde controlar isso? Aí Você tem que mexer no mouse Cara Pai Beleza Aí ó Segundo andar da casa Tá Show Tá show Aí O que que nós vamos fazer aqui Logo Acabou minhas madeiras O que que esse andar vai servir Cara Esse andar aqui vai servir Para guardar Todos os nossos baús Show Beleza Olha lá Filha da puta Olha Peguei o flagra Você viu Que arrombado Poder reparar Aqui Olha Quase Acabou Minha madeira Espera Você tomou água Agora é pouco Mais água Mais Cachaça que esse cara toma É brava Cachaça que esse cara toma É Violenta Vou pegar Vou pegar água Aqui né Deixar Aqui a paradinha da água Aqui fervendo Deixa eu não correr risco A carne do barão Já tem uma carninha assada ali Pá Vamos coletar os recursos Aqui Vai Pomba Será que ele não coleta Beleza Show Coletou Deixar que eu não passo Ranhetinha tá lá Bom Aqui já tá O nosso dois primeiros baús Show Esse baú aqui Eu vou guardar só scrap Beleza 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 Cara Acho que eu tô escutando Eu tô escutando O meu tubarão Pombado ali Mano Cadê ele Eu tinha escutado Eu tinha escutado Ele Eu tinha escutado aquele tubarão lá Sumiu? Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá ali, ó O maluco, ele vem que nem doido, cara Você viu? Nossa, você pulou na água, o bicho vem que nem louco Aqui Deixa eu comer uma paradinha aqui Show Vou pegar mais uns recursos aqui Opa Cadê ele? Onde ele tá? Droga, caralho, fiquei preso, cara Filha da puta Ah, arrumado, mano Fiquei preso, cara Tá bom Quem tá não? Vai ter vingança Bom, nesse aqui eu tô colocando só scrap Nesse aqui O que eu vou guardar nesse cara aqui, mano? Vou guardar minhas comidas Minhas batatas Não Deixa eu me esbatar até aqui Show Batatas aqui Batata É É só batata Aqui já tem um Pá Pá Depois a gente vai subir o segundo, terceiro andar, cara E pessoal Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Tá? Segundo andar da nossa casa Tá, cara, a chuva tá brava Segundo andar da nossa casa aqui Tá pronto Tá terminado Ali vai ser onde a gente vai guardar Nossos itens Olha os barril lá Olha os barril lá Moscando E olha aqui Lá peguei um Outro acho que não vai dar pra pegar Não dá É Vou guardar os itens lá A gente vai separar bonitinho Vai fazer um baú pra cada item E vamos tocar recurso Porque Cara As ideias pras construções aqui Cara Tem muita Eu vou fazer muita coisa aqui O negócio vai ficar legal Vai ficar gigantesco Mano O bagulho vai ficar enorme Vai ficar enorme Beleza? E vocês tem que acompanhar aí Pra poder Ver o que vai acontecer Beleza? Quem não é inscrito no canal Se inscreve Deixa seu like aí No 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 vídeo Ajuda a gente Ah, ele vai vir atacar Vem 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 filha da mãe Arrumbado Deixa aí seu like no vídeo Se inscreve no canal Ajuda a gente aí Beleza? Fui pessoal Até o próximo vídeo